Esse é o som mirabolante de Junior Love Vamos pra chão Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que me quis a fé Buzo chegou, pra chão, pra chão Vamos pra chão Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que me quis a fé Buzo chegou, pra chão, pra chão Vamos pra chão Só ando meio à toa sem uma grana pra gastar O cara quando é liso nem o fró pode chupar Jamais pode pensar em uma gata pra vestar Não tenho nem carteira abandonada pra guardar Carente de pecado, tanto tempo assim não dá Tô quebrado com dois alis, um pra ir, um pra voltar Sonhando com um fusquinha, meia ódio pra zoar Mas tudo bem, o sonho que sabe não vai colar Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que me quis a fé Buzo chegou, pra chão, pra chão Vamos pra chão Chegando lá na chão, tomamos uma pra gerar Carol me abraçou com muita sede de amar O show do Junior Love tava já pra começar Parei, gastei, amei com Carolzinha me beijar Não tava nem aí pensando em grana pra voltar Carol então me disse, tenho trocados pra gastar O cara sem corpiça tem mesmo o que encarar Mas tudo bem, é Junior Love Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que me quis a fé Buzo chegou, pra chão, pra chão Vamos pra chão Só ando meio à toa sem uma grana pra gastar O cara quando é liso nenhum trofo deixa o papo Já mais pode pensar em uma cata pra pensar Não tenho nem carteira, pois não há nada pra guardar Carente de pecado, tanto tempo assim não dá Tô quebrado com dois vales, outra e um pra voltar Sonhando com fusquinha, meia a oito pra zoar Mas tudo bem, é um sonho, quem sabe não vai colar Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que me quis a fé Buzo chegou, pra chão, pra chão Vamos pra chão Chegando lá na chão, tomamos uma pra gerar Carol me abraçou com muita sede de amar O show do Junior Love tava já pra começar Pirei, gostei, amei, com Carolzinha me beijar Não tava nem aí pensando em cana pra voltar Carol então me disse, tenho trocados pra gastar Carol então me disse, tenho trocados pra gastar Carol me disse, tenho trocados pra gastar O cara sem cobi, sabe mesmo que encarar Mas tudo bem Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que bom, aqui que bom Ô Carolina que me quis a fé Buzo chegou, pra chão, pra chão Vamos pra chão, pra chão, pra chão Vamos pra chão